Gente, tá uma delícia! Ó, enquanto o Renato tá queimando a berinjela ali, eu posso tirar essa daqui. Aliás, ó, essa é uma outra forma de você fazer. Como se fosse uma salmoura, olha que interessante. Você pode, inclusive, ralá-la, né, Rê? Pode fazer ralada essa daqui. Você deixa na água, aqui sim, por mais tempo, e olha como a água fica. É que você não tava vendo ali. Aí o cara de coelho tava bem ali, tira ali, vai lá. Desculpa, cara de coelho. Aí, ó. Pronto, ó. Aí, calma. Aí, ó, pronto, agora foi. Aí, brincadeira. Ó, a gente pega aqui e tira essa... Puxa aqui, por favor, Rê. Puxa essa... Essa berinjela que tá aqui por pelo menos 40... Aqui eu acho legal uns 45 minutos, Rê, uma hora, né? Isso. Pelo menos. E aqui também vai tirar o amargor dela. Bastante. Essa berinjela, ela tá crua, né? Essa berinjela tá crua. E não se desespere que ela fica boa mesmo crua, porque o antepasto é assim mesmo. Agora, quem quiser fazer o antepasto com ela passadinha, pode também. Quem tiver um preconceito. Você vai falar do meu antepasto favorito da minha vida. Eu não consigo dar outra. Não é assim, crua. Você sabe que tudo eu concordo, mas essa daqui... Nossa, eu vou até mandar um beijo pra minha tia Nela aqui em toda a festa de família. Eu peço pra ela fazer. Vamos fazer dos dois jeitos, porque tem gente que não gosta. Sim. Você pode pegar até uma pequena. Pega uma tia Nela. Minha tia Nela. Tia Nela, vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer em homenagem à senhora, então, dos dois jeitos. Porque tem muita gente que não gosta de fazer com ela crua. Aí nós vamos dar um... Pega uma tijelinha, um bolzinho ali pra mim, por favor. Claro. Eu vou fazer metade no bol. Aí você pode colocar direto na geladeira, certo, Rê? Fica muito gostoso. Ó. Vou dividir irmanamente, ó. Vê se tá igual, Renato. Tá ótimo. Tá? Tá. Só pra você ter uma ideia, ó. Aí aqui, ó. Eu vou colocar... Olha que interessante esse antepasto. Você pode caprichar no azeite. Ó. Meia xícara de azeite. E aqui fica bom com azeite. Aí você pode colocar alho. Um dentinho de alho. O outro dentinho eu vou deixar pra outra, tá? Ó. Um dentinho de alho. Beleza. Ele fica bom depois de dois dias de geladeira, né? Um antepasto... Pra comer na hora. Na hora. Né? Provavelmente o que você vai fazer aqui vai ficar bem mais gostoso pra comer na hora do que esse daqui, que daqui uns três dias vai ficar... Vamos dar uma solução. O melhor antepasto do mundo. Fica muito bom, né? É. Fica muito bom, né? Fica muito bom. Aí aqui, azeitona. Como chama a sua tia, Rê? Manuela. Manuela. Manuela de tianela. Tianela, ó. Nós vamos fazer esse jeito aqui e o jeito que a tianela faz, não é? É. E depois eu vou fazer... Inclusive... Um jeito com ela na frigideira. Tianela é um boníssimo nome pra ter pasto, né? Tianela. Tianela. Tianela é um bonito nome. Fica quase italiano, né? Tianela. 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 Aqui é o caparra. Por favor, eu não tinha tianela. Mas é portuguesa também. Aqui é o caparra e misturamos tudo. Aqui a gente já tem ele prontinho, ó. Pronto pra servir. Pronto pra servir. Eu vou pegar um... Pode ser, chefe. Pode ser aqui, ó. Claro. Pode. O que vocês acham? Ó. Tá bom? Ah, e vamos mandar um beijo também pra não receber bronca em casa. Pra irmã da Tianela, vulgo a minha mãe, maravilhosa, a Artemisa. Beijo, mãe. Dona Artemisa, um beijo pra senhora. Olha esse antepasto que bacana e simples de fazer, ó. Pra você comer com um pãozinho, enfim. Tchau, tchau. Tchau, tchau.